Aconteceu mesmo aqui em Fão, é um relevado fantástico para receber esta partida. A posse de bola é do Sporting de Braga, que não se apresenta, como disse, com muitas alterações, no 11 titular para neste jogo, volta a alinhar ali com os três centrais, Lucas, Antonín e David Carmo, que é ele que tem agora a bola, e serve Paulinho, o lado esquerdo da defensiva do Sporting de Braga, é importante também salientar esta função, esta dupla função defensiva e ofensiva dos laterais, agora é do lado direito de Fabiano a ser servido, a tentar ganhar a linha de fundo, e consegue puxar para o pé esquerdo. É isso que vai tentar fazer também ao longo de todo o jogo, a equipa de Rubana Mourinho tem se apresentado com uma dinâmica interessante para acompanhar para estas partidas, e é uma equipa que tem atenção, agora a Gonçalo Gregório, ali não costuma facilitar muito, agora não dominar nas melhores condições, a bola ainda sobra para Fabiano, a bola dada para trás para Lucas, é ele que vai virar o flanco do jogo, grande passe, excelente a recepção de Paulinho, vai tirar o cruzamento, olha o Gonçalo e o golo do Braga! Continua então a mandar na partida, quer rapidamente chegar à vantagem neste jogo, um jogo perante uma equipa que se previa, que vem complicar um pouco a missão do Sporting de Braga B, que tem que obviamente encontrar soluções para ultrapassar duas linhas, que esta equipa de Mirandela apresenta, tem cinco defensores, pois coloca muita gente ali na linha intermediária, a tentar tapar todos os passos até à baliza do seu guarda-redes. É um bloco muito compacto, pelo menos, é o que podemos conferir nestes minutos iniciais, estamos no minuto 12 da primeira parte, ainda para já tudo a zero, é o Braga a tentar explorar agora o jogo interior, bola, os pés do Luan, sai, remate e está feito! David Carmo, dois técnicos com um semblante muito parecido, um de braços cruzados à frente, o outro de braços cruzados atrás, a olhar para as incidências da partida, não podem estar muito satisfeitos por esta atuada mais morna do jogo nos últimos minutos. Olha o Luan, receber no meio, agora bem a combinar, excelente o Sporting de Braga agora, jogar ao primeiro toque, grande trabalho!